Tive a grata satisfação hoje de participar da reunião, da abertura da CPI, dos maus-tratos infantis. Sabemos que já tivemos uma audiência, uma, digo, uma CPI, há alguns anos atrás, CPI da pedofilia, mas nesse momento urge o Senado Federal brasileiro tratar desse tema que tem sido muito recorrente, que é a violência no geral contra as crianças. Tanto via internet, onde a gente vê surgindo coisas tipo factoides e, eu diria, verdadeiros atentados contra as crianças perpetrados por adultos, como é o caso daquele baleia azul e tantos outros infortúnios que estão por aí pela rede. Mas não só isso, nós também estamos tratando ali dos maus-tratos em geral. Nós sabemos que existem estudos que comprovam que o desenvolvimento cerebral de um ser humano é do zero aos seis anos. E se nesse período do zero a seis, em que o cérebro está se desenvolvendo, a criança não tiver uma tranquilidade, ou seja, se houver obstáculos, o adulto futuro, aquele ser humano, vai ficar extremamente prejudicado, desde os seus índices de aprendizagem como também a sua PISQ. Isso está provado, isso não é uma tese, é uma coisa que já está provada de que nós precisamos ter mais cuidado com as nossas crianças. Nós temos programas para todas as faixas etárias, mas é bem verdade que não temos ainda os programas consolidados. O governo federal lançou agora o Criança Feliz, que eu espero que possa ser colocado mais recursos, porque eu tenho visto que os prefeitos até querem chegar a trabalhar junto, a fazer, a aderir a esses programas, mas que os recursos ainda, obviamente, não dá para a gente abranger toda a demanda. Senhor presidente, eu quero tratar hoje do tema aqui do BNDES. Foi tratado aqui já pelo senador, que me antecedeu. O Banco Nacional de Desenvolvimento, e é importante que a gente diga que o BNDES, um Banco Nacional de Desenvolvimento, criado em 1952 por Getúlio Vargas, surgiu para suprir a necessidade de financiamento de longo prazo e, acima de qualquer outro objetivo, incrementar o processo de industrialização e desenvolvimento econômico do Brasil. Fizemos novamente, senhor presidente, do Brasil, abastecido e gerido com recursos provenientes do Tesouro Nacional, ou seja, do meu, do seu, do nosso bolso, o Banco tem como princípio basilar promover ações de desenvolvimento dentro do território brasileiro, incrementando a infraestrutura, gerando empregos e dinamizando a economia do nosso país. Pois bem, em linhas gerais, historicamente, o BNDES sempre agiu assim. Dando ênfase quase absoluta para investimentos dentro do nosso país. Gerando emprego aqui, enfim, cumprindo os objetivos do Banco. Até que o Partido dos Trabalhadores assuma o poder e, durante o segundo mandato do agora condenado ex-presidente, resolve inverter a lógica e patrocinar uma distribuição ideológica e corrompida dos recursos do Banco, inundando os cofres de empreiteiras e nações amigas, entre aspas, amigas do regime, com o nosso dinheiro. Há juros módicos e, não raro, a fundo perdido. Travestida de ações de integração continental, mas focada, sobretudo, na comunidade bolivariana e de países com governos ideologicamente compartilhados, uma vultuosa quantidade de empréstimos foi concedida para fins que fugiam de maneira muito clara aos propósitos do Banco. Nessa equação, como se viu bem delineado na Operação Lava Jato, ganharam inicialmente as empreiteiras brasileiras, que expandiram enormemente suas atividades e suas margens de lucro. Elas, por sua vez, drenaram parte desses recursos para o Partido dos Trabalhadores e os demais líderes dos governos bolivarianos, que conseguiram recursos fáceis e regulares para financiar os seus projetos de poder. E aí, pergunto aqui nessa tribuna alguns pares meus, por que está faltando dinheiro para o Rio de Janeiro, para o resto do Brasil, para o meu Mato Grosso, que há poucos dias a presidente Maria Sílvia não queria liberar o dinheiro para terminar o 163. E aí a gente, lá no Mato Grosso, se fazia a pergunta, por que para Angola, por que para Venezuela, por que para Cuba e para Mato Grosso não? Mato Grosso, toda safra desse ano, de quase 300 mil toneladas, Mato Grosso é responsável por 27% disso tudo. E por que não? Por que não merece ter uma estrada? Merece! Vamos aos números, senhor presidente. Segundo apontou a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União, TCU, somente entre 2007 e 2014, durante a dinastia petista, foram concedidos empréstimos no total de R$ 50,5 bilhões para 140 grandes obras no exterior. Eu vou repetir, são R$ 50 bilhões. Vale ressaltar que 99% dessas obras foram executadas pelas cinco grandes empreiteiras envolvidas diretamente na Operação Lava Jato, ficando, a real confesso, Odebrecht, responsável por 82% dessas operações secretas. Sim, senhor presidente. Podemos dizer que eram operações secretas, pois o governo e o BNDES, à época, alegavam se tratar de transações sigilosas, embora realizadas com fundos provenientes de recursos públicos. Esses números só vieram à tona, posteriormente, por pedido à justiça feito pelo Ministério Público Federal. Os países que mais receberam esses investimentos feitos com nosso dinheiro foram os seguintes. Angola, comandada há 40 anos por José Eduardo dos Santos, cuja mansão se destaca dentre os barracos da favela que o cerca, com R$ 14 bilhões. Então, para Angola, R$ 14 bilhões. Venezuela, do ditador Nicolas Maduro, que atualmente fraudou urnas eleitorais e mandou prender seus adversários políticos com R$ 11 bilhões, e que é apoiado por dois dos senadores que estão aqui presentes no recinto. E um deles não é o senador Randolph, que ultimamente fez uma declaração que empolgou a todos na internet, até viralizou dele repudiando, dizendo, Eu já apoiei a Venezuela, mas já, no final, eu já lhe concedo a excelência com você. Mas o senador Randolph disse, ditadura é ditadura, seja de direita ou de esquerda, eu não apoio. Parabéns, senador Randolph. Então, para a Venezuela, para o ditador Nicolas Maduro, R$ 11 bilhões. Para a Argentina, a época presidida por Cristina Kirchner, o metrô de Caracas, era Fernando Henrique presidente. Figura constante das delações da Obre de Brecht, e acusada, junto com seus familiares, de receber propinas, R$ 8 bilhões. E aqui não entro nem no mérito de quem emprestou. Eu estou fazendo uma reflexão sobre o NDS. Só estou dizendo que para a Venezuela foi Fernando Henrique, o metrô de Caracas. Eu não tenho problema com Fernando Henrique. Bem, aí vem Cuba, dos ditadores Castro. Então, Cuba, dos ditadores Castro, último suspiro do falido e utópico sonho desses anexos do PT aqui na América, R$ 3 bilhões. Então, vejam, senhores e senhoras, todos os governos amigos e ideologicamente irmanados. A história piora ainda mais, feito sob a condição teórica de que a maior parte dos valores emprestados fossem gastos com materiais e pessoal do Brasil. O BNDES nunca fez qualquer auditoria para saber se tal condição estava sendo efetivamente cumprida. Mas quando eu digo BNDES, eu quero deixar bem claro aos técnicos do BNDES, ao corpo do BNDES, leia-se o governo, que quando a gente falava aqui sobre tornar claros os dados do banco, quebrar aquelas coisas secretas, o governo partia para cima da gente que nem vaca parida para cima de cachorro. Queria, dizia que aquilo era para proteger as empresas e tudo mais e os tomadores de empréstimo. Agora a gente vê que não era. Sem análise segura de risco, portanto, nos parece claro que o critério para concessão desse empréstimo feitos a governos estrangeiros foi apenas o compadril e a falácia bolivariana que vende a União Latino-Americana apenas como subterfúgio para seus mesquinhos e autoritários projetos de poder. E a Venezuela traz à tona tudo isso, de que realmente o PT hoje deixou claro que ele não queria democracia. Simplesmente se atrasou. Maduro foi na frente e conseguiu o intento. E o PT quis maquiar e, graças a Deus, não deu tempo de implantar o regime bolivariano aqui no Brasil. É preciso lembrar, meus caros e minhas caras colegas, que ao subsidiar esses empréstimos, emitindo títulos públicos com base na Selic, mas concedendo na outra ponta a metade disso, o Tesouro fez praticamente um novo Bolsa Família. Só que dessa vez para beneficiar empreiteiros, governos amigos e financiar o projeto de poder do Partido dos Trabalhadores. Com o desenrolado da Operação Lava Jato, vários desses empreendimentos foram constatados como fontes de propinas, superfaturamento e malversação de recursos, que inundaram campanhas políticas e bolsos particulares de companheiros e companheiras espalhados pela América Latina e pela África. Não obstante todo esse desvio de finalidade, senhor presidente, O total descaso com o nosso suado dinheiro ficou ainda mais evidente com o perdão dessas várias dívidas sob o argumento cínico e demagógico de solidariedade e por questões humanitárias. Ora, isso é um descalabro, senhor presidente. Ninguém tem o direito de abdicar de recursos que não são seus, ainda mais em uma nação com tantas carências como a nossa. Eu diria, não é seu para dar. Que bom seria se tivéssemos dinheiro para retornar todos, para fazer frente a todas as demandas, mas não temos. Como gostam de dar bom dia com chapéu alheio. Percebeu-se claramente nesse caso, mesmo sob a chancela de um suposto gesto de solidariedade, uma concepção completamente deformada e irresponsável do patrimônio público. Trata-se daquela velha história de considerar o dinheiro público, não o nosso dinheiro, mas o de ninguém. Recurso dos quais os governantes poderiam dispor livremente, sem qualquer responsabilidade. E agora sobe na tribuna e fala, ai, mas acabou o dinheiro. Ó, lógico que acabou. Você nem se me concede uma parte? Dentro de dois parágrafos, eu já concedo para vossa excelência. Tudo isso, senhor presidente, engloba uma visão de Estado e de orçamento público da qual esperamos ter nos livrado. Onde a irresponsabilidade e o favoritismo reinavam. Que o país nunca mais passe por isso novamente. E concedo com muita honra uma parte ao senador Lindeberg. Senador Medeiros, deixa eu te contar. É porque há muita desinformação sobre o BNDES. Vossa Excelência falava mesmo da Venezuela. Aquele empréstimo aconteceu na época do governo Fernando Henrique Cardoso, foi correto. Foi um empréstimo para a construção do metrô de Caracas. Porque qual é a ignorância que soltam pelas redes? O Brasil está emprestando dinheiro para outro país, para Cuba, Venezuela, e fazem esse discurso. Isso é falso. É que tem um setor que chama exportação de serviços. Que todo mundo disputa. Que são empresas, no caso, empresas brasileiras, que estão conquistando espaço na América Latina, estavam conquistando na África, e o BNDES se emprestava para essas empresas. Não era para o país. Agora, senador Medeiros, presta atenção aqui para você aprender uma coisa nesse aspecto do BNDES, que pouca gente sabe, porque é tanta mentira. Sabe que, no caso... Sou um eterno aprendiz. Não, claro, porque, veja bem, falo muito de Cuba. Você sabe que esse empréstimo, quando é feito para exportação de serviços fora do Brasil, tem uma regra que só o BNDES tem no mundo, de Banco de Desenvolvimento. É que todos os empregos têm que ser gerados no Brasil, e bens e serviços produzidos aqui. Depois é que viajam, são exportados. A parte que ele vai ter na obra lá do Porto de Mariel é outro empréstimo. Não é BNDES. Vossa Excelência entende isso? Agora, é tanta mentira. Estão tirando dinheiro daqui para Cuba, para não sei o quê, que isso passa. Isso não se sustenta. Eu sugiro à Vossa Excelência ler Paulo Rabelo de Castro, é o atual presidente do BNDES, nomeado pelo Temer. Ele fez um livro verde, explicando a situação do BNDES, onde ele explica isso, a importância desse setor de exportação de serviços, para a indústria nacional. Agora, tem uma parte que Vossa Excelência aí é seletiva. Quando Vossa Excelência fala de maracutaias, transferências de recursos, porque eu até hoje não vi o senhor fazer um discurso, falando da mala de dinheiro do Rodrigo Rocha Loures, do Temer. Quando falar do Temer, o senhor não se pronuncia. É só contra PT. Eu acho que Vossa Excelência não pode ser seletivo num assunto tão importante como esse. Eu acho que pau que bate em Chico, bate em Francisco, até porque eu não vi Vossa Excelência fazer nenhum reparo à questão de... E eu não vou baixar o nível aqui de dizer, mas do que aconteceu com o seu partido. Na verdade, eu penso que quem for podre, que se quebre. Eu digo isso. Se Rocha Loures tem que pagar, isso é um problema da polícia. Mas o que eu volto a falar, senador Lindbergh, é que eu sou um representante do Estado de Mato Grosso. Da mesma forma que Vossa Excelência defende o Rio de Janeiro com unhas e dentes. O que eu vejo é o seguinte. O dinheiro, teoricamente, pode não ter ido, mas foi, para a Venezuela ou para Cuba, mas o certo é que a rodovia, que é a espinha dorsal do Estado de Mato Grosso, está lá. Não sai. Por quê? Porque não tem dinheiro. E esse dinheiro está onde? Está no metrô de Caracas. Com todo respeito para o Caracas, para o Venezuela, mas eu preferia a 163 terminada. Senador Medeiros. Entendeu? Está no Porto Muriel, em Cuba. E aí, que jeito que foi escolhido? Já passo. Que jeito que foi escolhido essas empresas? E já termina, senhor presidente. Que jeito que foi escolhido essas empresas? Então, foi tudo muito, foi tudo muito errado. Não é dinheiro que vai para lá, não. É empréstimo. Que foram pagos. É um empréstimo que nunca volta. Não, tem nada de empréstimo do BNDES, é de 1%. Então, o que acontece? Porque já que emprestava, por que não empresta lá para o Mato Grosso? Então, esse é o problema. Então, tomara que empreste. Agora, eu estou desde... Eu até falei aqui. Eu não ficarei mais na base e sairei da vice-liderança do governo, se isso não sair realmente. E eu já falei isso, inclusive discutei esse tema com o presidente do BNDES. Vou lhe cobrar, vou lhe cobrar, saí da base do Twitter. Porque primeiro o estado de Mato Grosso. Agora. Ah, tá. Por que queriam tudo secreto, senhor presidente? É porque estava com as companheiras. As companheiras, esse dinheiro vinha. Inclusive, voltou para financiar a escola de samba. Então, isso aqui é uma... Concedo e já termino. Já terminei da minha parte. Primeiro, eu quero agradecer a parte que V. Exª me concede. Que V. Exª nunca me concede. Não, pelo contrário, não seja injusto. V. Exª sabe que não há um pronunciamento meu que eu tenha deixado. Ela olha e fala, eu não te vi lá. Não, não, V. Exª não seja injusto. V. Exª sabe. Tá bom, não vamos brigar. V. Exª sabe. Mas, enfim, eu acho que esse é o bom debate, o que nós precisamos travar aqui no Parlamento. Eu agradeço a oportunidade que V. Exª me dá, porque esse tema que V. Exª mais uma vez traz ao debate, ele tem sido um tema debatido nacionalmente. Tanto que o presidente do BNDES, numa entrevista com o Marco Antônio Vila, jornalista da Jovem Pan, que, como V. Exª, também é um grande crítico, principalmente dos governos passados, desses empréstimos do BNDES, não apenas a JBS, mas a Cuba, para a construção do Porto de Mariel e tantos outros, olha o que ele respondeu. O que o presidente do BNDES, presidente agora, do governo de Michel Temer, respondeu, a Marco Antônio Vila, repórter, jornalista da Jovem Pan. Abre aspas, você vai me prometer uma coisa, vai ler as 200 páginas do Livro Verde. Você é um historiador, não pode ficar falando as coisas como está falando aí pelo microfone, sem fazer uma investigação e diz o seguinte, que o exemplo do BNDES é muito bom, é um banco lucrativo e que fez o certo até o momento. Então, nobre senador, eu acho que... Eu vi a senhora concordando com a escola de Chicago. Eu acho, eu não, senhor, eu acho que a orientação que o presidente do BNDES deu... Vamos trazer aqui o Livro Verde. O Livro Verde foi lançado agora, toda a história, os números relativos ao BNDES e quanto o Brasil tem ganho com isso, nobre senador, quanto o Brasil tem ganho. Então, vamos elevar o nível do debate, ao invés de ficar fazendo discursos contra Maduro, contra Cuba, vamos discutir o que é que o Brasil tem ganho e o BNDES com essa política... Senadora Vanessa, com todo respeito, defender o Estado de Mato Grosso aqui não é baixar o nível do debate. Com todo respeito. A senhora tem sido uma proponente e defensora forte do Estado do Amazonas e eu tenho contribuído para o Estado do Amazonas. Não adianta querer me colocar contra o Mato Grosso, nem se tem o Mato Grosso. A senhora vai me desculpar. Não fala que eu baixei o nível porque aí o senhor não aceita. Olha aí, o senhor já disse o assunto. Eu não aceito porque aí é desonesto. Por gentileza. Aí é desonesto. Não tem nada desonesto. Eu tenho apenas que me repor. Nossa Excelência, leia o livro. Leia o livro verde e vamos votar a discutir o BNDES. Não, eu não aceito isso. Não aceito. Primeiro o seguinte, a sua concordância com o Paulo Rabelio de Castro, ela é seletiva porque eu tenho certeza que a senhora não é alinhada. Não é seletiva, está no livro. A senhora não é alinhada à Escola de Chicago. Lá são números. Lá são números. Eu não tenho como, senhor presidente. Olha, eu não, você me desculpe, mas eu não vou permitir essa discussão exagerada. Eu quero encerrar, eu quero encerrar. Haja visto que o tempo, inclusive, já tinha se esgotado. Eu gentilmente concedi-o a parte, atendi-o a parte de vossa Excelência. Pensei que vossa Excelência não fosse conceder. Mas eu vou lhe dar mais dois minutos para vossa Excelência concluir. O senhor presidente, deixa eu explicar, muito obrigado, é que não dá para dizer, a senadora Vanessa começa a não ter força dos argumentos e dizer que eu baixei o nível, eu não vou aceitar isso, não vou aceitar isso porque eu elegantemente sei de uma parte e eu vou ser sincero, poucas vezes a senadora Vanessa concede a parte para a gente, mas o que eu digo é o seguinte, a senhora não é alinhada à Paulo Rabelio de Castro, Paulo Rabelio de Castro é formado em Chicago, é doutorado em Chicago, portanto é totalmente oposto à linha que vocês defendem. Agora, como esse argumento que ele defende bate com o pensamento de vocês, vocês alegam aqui, argumento que eu não concordo. Não concordo por quê? Porque Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, do senador Valdemir Moca, esse dinheiro, por mais que tenha beneficiado a Odebrecht, a empresa brasileira, é uma estratégia de governo que é defensável do ponto de vista da gestão de um governo. Mas do ponto de vista dos interessados, dos caminhoneiros que estão lá fazendo greve, que estão agora fazendo pequeno, que estão acabando com o rodante do caminhão, ele não entende como é que o dinheiro daqui foi para Caracas, foi para não sei para onde, e lá não está feito. Como é que a BR-319 está lá lascada e o dinheiro não vai? Por quê? Então, por quê? O que é que acontece, senadora? Por favor, deixa eu terminar, a senhora vai ter oportunidade. O que é que acontece? Eu pergunto por que o dinheiro foi para lá. É uma estratégia de governo. E por que foi essa estratégia de governo? Porque é uma estratégia bolivariana. O Lula acabou de dizer que se ele for para o governo de novo, vai censurar a imprensa. Aí ele falou, por que eu estou ficando radical? Ele falou, não, porque eu estou ficando mais maduro. Mais maduro. Está me entendendo? Então, esse é o ponto. Então, vai-se, já termina, senhor presidente. Então, por que de repente eu peguei na partida com a senadora Vanessa? Porque eu estou aqui defendendo os interesses do Mato Grosso como ela defende de unhas e dentro do Estado do Amazonas. E quando ela falou, não, não vamos baixar o nível do debate, aí isso me sobe a cabeça. Por que os matogrossenses esperam que eu venha aqui justamente dizer isso. Porque é uma dúvida que tem na cabeça deles. Por que tem um porto tão bonito em Muriel? Que bacana, é estrategista e tal. Mas por que Mato Grosso não é de repente estratégico? Por que não usou o dinheiro emprestar para o Debreche para fazer a infraestrutura do Mato Grosso? Eu não me importo que o Debreche ganhe dinheiro, que não sei quem ganha dinheiro. Aí o dinheiro do BNDES, que foi aqui para dentro, sabe o que é que fez? Acabou com todas as plantas frigoríficas do Mato Grosso, que foi o dinheiro que foi mandado para o JBS. De repente eles se tornaram monopolistas, fecharam todas as plantas frigoríficas que tinham lá e nós estamos lá à mercê do JBS. Porque agora simplesmente eles chegaram e disseram, nós só vamos pagar gado a prazo. O pecuarista Mato Grosso falou, não vou vender a prazo. E está lá, a rouba do boi caiu lá para baixo. Então a única coisa que baixou o nível, senadora Vanessa, foi o preço da rouba do boi lá de Mato Grosso por culpa do BNDES. Muito obrigado, senhor presidente.